Tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5 Diz assim E a esperança não decepciona Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi dado Vou repetir mais uma vez E a esperança não decepciona Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi dado A palavra está nos ensinando que a esperança não decepciona A esperança não decepciona E pela terceira vez eu vou repetir como uma provocação A esperança não decepciona Essa esperança só não vai decepcionar Se o fundamento dessa esperança For o amor de Deus Preste atenção A esperança que é construída No alicerce do amor de Deus Que foi derramado em nossos corações Que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo A única garantia De que a esperança não vai nos decepcionar É que ela esteja alicerçada sobre o amor de Deus Que foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo É importante guardar isso A esperança não decepciona Por que Padre? A esperança não decepciona Porque o amor de Deus Foi derramado nos nossos corações Pelo Espírito Santo de Deus Porém nós insistimos em criar uma esperança falsa Porém nós humanos queremos piratear uma esperança Uma pseudo esperança Que não é baseada no amor de Deus Mas no amor a mim mesmo Que não é derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo Mas que é derramada nos nossos corações Por aquilo que eu mesmo quis Tem muita gente que confunde esperança Com as minhas expectativas E aí a provocação Como é que a palavra diz que a esperança não decepciona Se eu estou com um coração cheio de decepções Mágoas, angústias, feridas e tristezas Pra você Padre É fácil dizer que a esperança não decepciona Você não tem os meus problemas As minhas tristezas, as minhas dores Essa esperança Que te deixou decepcionado É uma esperança falsa Que não está baseada no que a palavra de Deus diz Essa esperança que te decepcionou Não estava baseada no amor de Deus Nem no Espírito Santo que derramou No nosso coração essa esperança Existe uma esperança que vem de Deus E uma esperança que foi criada e manipulada por mim É aquela esperança que eu criei São as minhas expectativas E todas as vezes que as minhas expectativas Não são atendidas Não são atendidas Gera dentro de mim as feridas de decepção Com Deus Com os outros E comigo mesmo Com Deus Porque eu criei a expectativa Eu construí a minha esperança falsa De que Deus faria tudo o que eu quisesse Que Deus ia me obedecer Olha que esperança mentirosa essa Falsificada Manipulada pela minha vontade E aí eu me decepciono com Deus Eu brigo com Deus E o Senhor vem falar que a esperança não decepciona Essa esperança aí decepciona Porque eu criei uma prisão Eu criei uma possibilidade para Deus E Deus não me atendeu E hoje eu sou decepcionado com Deus A decepção com os outros Eu criei uma expectativa no meu coração De que fulano de tal ia reagir assim Ia me falar isso E ele não fez Eu me decepcionei Você conhece alguém que já ficou decepcionado Com outra pessoa? Você já se decepcionou com alguém? Você já foi causa de decepção para os outros? Esses dias eu estava no confessionário Que padre na canção nova é assim Quando ele não está pregando Ele está trabalhando no confessionário E eu estava lá no confessionário E uma senhora chegou E no corredor ela já veio com um sorriso aberto Os braços abertos Parecia que ela estava indo para a galera Os braços abertos Já devia ser a 30ª pessoa que eu atendia Eu estava de túnica Com a estola Segurando o terço Em pé na porta do confessionário Para recebê-la Como é que a gente recebe uma pessoa que vai para a confissão? Dá boa tarde Ou dá bom dia Aperta a mão dela Pede para ela entrar E assim eu fui fazer Como eu já tinha feito Trinta e tantas vezes naquele dia E a pessoa veio de braços abertos Parecia que ela estava fazendo uma ola Nesses estádios nossos aí Foi chegando Eu estava em pé Aí eu estendi a mão Boa tarde Aí os braços dela já caíram O sorriso já desmanchou E ela sentou Eu fiz o sinal da cruz Começamos a confissão E depois ela foi me falar Que ficou decepcionada Mas por que você ficou decepcionada? Porque quando eu entrei naquele corredor Eu abri os braços E eu imaginava que o senhor vinha correndo Na minha direção Igual o pai do filho pródigo Penso eu que ela imaginou Faz aquele barulhinho Daquela música das Olimpíadas Aquela corrida Em câmera lenta Ela imaginava Que eu ia abrir os braços E que a gente ia correndo Em câmera lenta Que a gente ia se abraçar E ficar rodando Com esse fundo musical Pássaros voando Luzes descendo do céu E nada disso aconteceu Ela imaginava Que eu estaria Com os braços abertos Para recebê-la E eu decepcionei Essa não é a esperança Que não decepciona A esperança Baseada na minha vontade Decepciona E aí nesse dia Para terminar Eu disse para ela Imagina Você já é a trigésima Que passa aqui Se para todo mundo Eu botasse os braços Para o alto E ficasse balançando Parecendo aqueles bonecos Que tem em borracharia Já viu aqueles bonecos Que tem em borracharia Eu estava de túnica Com essa gordura toda Imagina a pessoa chegando E eu balançando Ali ia aparecer Um daqueles bonecos Quantas feridas Nós trazemos Porque nós esperávamos Dos outros E os outros Não se encaixaram No que eu queria Essa esperança Decepciona E por último A decepção Comigo mesmo Porque eu esperava Que eu jamais Faria isso Eu não me perdoo Porque eu não entendo Como é que eu fiz isso Ora meu irmão Você criou uma ilusão A seu respeito Você achou que era A rainha da cocada preta Que você era Um imperador Fortaleza em pessoa E descobriu A sua verdade Eu estou decepcionado Comigo Pato Veja irmãos A esperança Fundamentada No amor de Deus Não nos decepciona Porque as medidas Dessa esperança São as medidas Do espírito Porém Esses três exemplos Que eu dei Para você Sempre vão Nos decepcionar E ferir O nosso coração Porque estão baseadas Nas medidas Humanas São esperanças Baseadas Nos meus projetos E quanta esposa Ferida com o marido Porque ela depositou Toda a esperança De que ele ia perceber Que ela cortou o cabelo Ela tinha o cabelo Aqui embaixo Já Ela cortou aqui De pertinho da orelha E ele nem percebeu O tamanho do corte Do cabelo É a expectativa Que ela criou E ele não percebeu E a culpa é de quem Do marido Que é cego Que não viu Né Ou então a esposa Que o marido Depois de tantos anos De casado Conseguiu emagrecer Meio quilo E ele chegou em casa E a esposa Não percebeu E eles estão sem se falar Até hoje Decepcionados Claro que isso é Um exemplo inventado Não acontece Nas nossas casas Né De jeito nenhum De forma alguma Vendo vocês Balançando a cabeça Assim quase caindo Do pescoço Eu tenho certeza Que realmente Não acontece Mas irmãos Muitas das nossas Decepções São frutos Gerados Nas expectativas Que eu criei E todas as vezes Que Deus não me obedece Que os outros Não obedecem E que eu não atendo As minhas expectativas Eu me torno Alguém decepcionado Uma esperança Vem da medida Do espírito A outra esperança Vem da medida Da carne Pega comigo agora A carta de São Paulo Aos romanos E nós vamos continuar Falando da esperança Agora no capítulo 8 Capítulo 8 Versículo 5 Nós vamos continuar Falando da diferença Entre essa esperança Carnal E essa esperança Espiritual Carta de São Paulo Aos romanos Capítulo 8 Versículo 5 Os que vivem Presta atenção agora Os que vivem Segundo a carne Se voltam Para o que é da carne Os que vivem Segundo o espírito Se voltam Para o que é espiritual Quem vive a partir De uma esperança Carnal Da minha esperança Se voltam Para essa esperança E nada mais serve É o que eu penso Como eu penso E quando eu penso E todos os outros São culpados Porque não fizeram Como eu queria Quem vive Dessa esperança Carnal Quem se enche Dessa esperança Carnal Vive cheio De decepções Com a igreja Com o papa Com o padre Com o marido Com os filhos Consigo mesmo Porque nada E ninguém Atende as exigências Da minha esperança E claro Que a pessoa Que se volta Para essa esperança Ela sempre Está certa Errados São os outros O mundo Está errado Porque a minha esperança É a certa Quem se volta A palavra de Deus Diz Os que vivem Segundo a carne Se voltam Para o que é Da carne Os que vivem Segundo o espírito Se voltam Para o que é Espiritual Estão conseguindo Separar Uma esperança Espiritual Que é baseada No amor De Deus Que foi derramada Em nossos corações Pela ação Do Espírito Santo E uma esperança Carnal Baseada no amor A mim mesmo Depositada no meu coração Pela minha própria vontade A palavra continua Versículo 6 Na verdade Irmãos As aspirações Da carne Levam A morte E as aspirações Do espírito Levam A vida E a paz Antes de eu chegar aqui Eu estava escutando A oração E a Salete E o Diácono Falaram De corações Que se transformaram Em verdadeiros Cemitérios Por que? Quem são essas pessoas Que eu matei No meu coração? As pessoas Que me decepcionaram As pessoas Que não tiveram A competência De fazer Como eu queria Tem muita gente Morta Dentro de casa Porque meu marido Não fez como eu queria Minha esposa Meu pai Minha mãe Meus filhos Meu padre Minha comunidade E aí O meu coração Vai se transformando Num cemitério Ao invés De sagrado De consagrado Coração Num podre coração Aonde eu vou Colecionando Histórias De decepção Aonde eu vou Colecionando Sofrimentos Aonde os outros Aonde os outros Me decepcionaram Se eu me volto Esperança carnal É uma rebeldia Mimado Uma vez uma senhora Uma senhora disse Que quase ficou Sem televisão Porque uma vez Que uma vez que eu falei O homem tirou O sapato E queria acertar Na televisão E a única coisa Que salvou a televisão Foi ela dizer Eu ainda não terminei De pagar Foi o que salvou A televisão Mas é verdade Se alguém não chega E não desmonta Essa estrutura A gente continua Botando a culpa Nos outros Porque é mais fácil Essas aspirações Da carne São rebeldia Contra Deus Olha aqui Versículo 7 Elas não se submetem Nem poderiam Se submeter Quem vive Dessas esperanças Pessoais Carnais Não se submetem Aos acontecimentos Da vida Não se submetem Ao amor Das outras pessoas Quem vive A partir Dessas esperanças Carnais Que é o mundo A seus pés E um sinal Para você descobrir Se você é assim Olha ao seu redor E veja Se você está sozinho Ou não Se no meio De uma multidão Dessa Você se sente sozinho Se dentro Da sua casa Você se sente sozinho Cuidado Pode ser que as pessoas Não foram embora Mas você que empurrou Elas para longe De você Com as suas exigências Com a sua implicância Com a sua crítica Com a sua língua Mas a palavra continua Olha agora A virada Que dá agora Versículo 9 Vós não viveis Segundo a carne Mas segundo o Espírito Se realmente O Espírito de Deus Mora em vós Está falando para mim E para você Presta atenção nisso Vós Eu e você Vós não viveis Segundo a carne Mas segundo o Espírito Se realmente O Espírito de Deus Mora em vós Nós temos carne Nós estamos aqui Mas nós não vivemos Segundo essa carne Mas segundo o Espírito Que mora em nós Como o primeiro versículo Disse E não é verdade Que quando a gente Vai morar Num lugar A primeira coisa Que a gente faz É dar para aquele lugar A nossa cara Não é assim Quem vive de aluguel Então trocando de casa Em casa é assim Você já pendura Os seus quadros As suas fotos Para você dar Para aquele lugar A sua cara Não é assim Essa é a ação Do Espírito Que mora em nós E vai dando Em nós A cara do Espírito Se realmente O Espírito Mora em vós A ação do Espírito Vai ser Colocar a casa Em ordem E dando Para mim Para você Essa cara Espiritual Que não é Espiritualoide Nem desencarnada Mas que é Espiritual Olha o próximo versículo Se alguém Não tem O Espírito De Cristo Não pertence A Cristo Se porém Cristo Está em vós Embora o vosso Corpo esteja Morto Por causa Do pecado Vosso Espírito Está cheio De vida Nós começamos A falar Desse derramamento Do Espírito Santo Cheio de vida E não de morte Como a gente Falou na oração Da manhã Transformar Esse cemitério De decepções Num sepulcro Vazio Porque eu Ressuscitei Porque o Espírito Que mora Em mim Foi me dando Cara De homem E mulher Ressuscitado Foi me fazendo Enxergar Que a esperança Na qual eu fui Construindo a minha vida Tem me decepcionado Porque é minha Esperança É uma fabricação Própria É uma esperança De fundo De quintal Que eu preparei E que o mundo Não é obrigado A seguir O que eu quero Como eu quero E quando eu quero Terminando a palavra Versículo 10 Se porém Olha agora Se porém Cristo está em vós Embora vosso corpo Esteja morto Por causa do pecado Vosso Espírito Está cheio De vida Graças a justiça E se o Espírito Daquele que Ressuscitou Atenção Corações de cemitério Cristo Dentre os mortos Habita em vós Aquele que Ressuscitou Cristo Dentre os mortos Vive E ficará Também Os vossos Corpos mortais Pelo Espírito Que habita Em vós A esperança É fruto Dessa presença De Deus Que habita em mim O que torna O meu coração Um coração Consagrado O que faz Do meu coração Parecido Com o coração De Jesus É a presença Do Espírito Essa esperança Espiritual Irmãos Se o meu coração É habitado Por uma esperança Carnal Meu coração É deformado E não é Parecido Com o de Jesus O que faz O meu coração Ser parecido Consagrado Ao coração De Jesus É o Espírito Que habita Em mim E se ele Habita Ele coloca Essa casa Em ordem Ele vai dando Para essa casa Que sou eu A cara Do Espírito E por fim Diz a palavra Portanto Irmãos Estamos Em dívida Mas não Com a carne Como devendo Viver Segundo a carne Pois se viver De segundo a carne Morrereis Mas Se pelo Espírito Matardes O procedimento Carnal Então Vivereis Todos Aqueles Que se deixam Conduzir Pelo Espírito De Deus São Filhos De Deus Olha aqui Todos Aqueles Que se deixam Conduzir Pelo Espírito De Deus São Filhos De Deus Palavra Do Senhor A esperança Não decepciona Se eu deixo Deus Conduzir A minha vida Eu quero Denunciar Agora Uma dupla Que age Na minha E na sua vida A falsa esperança E a culpa Dos outros Irmãos Quando eu crio Uma falsa esperança A minha falsa esperança É companheira Da culpa Dos outros É aquela pessoa Que culpa O mundo Todo mundo Tem culpa E decepcionada Você se torna Uma pessoa Amarga Chata Velha Antes da hora Doente Intransigente Insuportável Porque todo mundo Que chega perto de você Recebe um peso De uma culpa De ter te decepcionado Você prende as pessoas Na sua expectativa E quem não se encaixa No quadradinho Da sua expectativa Passa a morar No cemitério Do seu coração Olha que triste Padre Como é que eu Venço isso Deixando que A esperança Verdadeira Possa conduzir A sua vida Aqueles que se deixam Conduzir São filhos De Deus O que é que você Que você escolhe Para conduzir A sua vida Agora A sua esperança Ou a esperança Verdadeira É uma manhã Para você Se abrir A essa experiência De se deixar Conduzir Porque a pessoa Que cria As expectativas Ela é que É a condutora Ela que conduz Deus O mundo A própria família E quem não Vem atrás dela É eliminada Muita gente Hoje está Sozinho E sozinha Porque todo mundo Que não se encaixou No seu projeto Na sua esperança Você fez questão De eliminar Você até usa Aquela expressão Comigo é assim Pisou na bola Uma vez Morreu Aquela senhora Falou assim Ave Maria Ela já deve ter falado Umas 500 vezes Isso né Tem que abrir Uma funerária Porque vai matar Todo mundo Minha gente Muitas das nossas decepções Realmente foram Porque outras pessoas Nos machucaram Não estou inocentando Quem errou Mas eu estou dizendo Que muitas vezes A maior parte Das nossas decepções Vem dessa esperança Boba Que eu criei De que o mundo Vai me obedecer De que a minha família Tem que ser do jeito Que eu quero Aquele amor Da esposa Egoísta Que quer o tempo Todo transformar O marido Do jeito Que ela quer E ela acha Que isso é amor Se ele não ficar Do jeito Que eu quero Eu não estou feliz Isso chama Egoísmo Princesa Isso é egoísmo Exigir que o outro Seja como eu quero Para eu amá-lo Isso chama egoísmo É o que a gente faz Quando vai na loja Comprar uma roupa Se não tem a cor Que eu quero O tamanho que eu quero E o desenho que eu quero Eu não compro Só que nós estamos Falando de pessoas E se o meu filho Não escolhe a profissão Que eu quero Não frequenta os lugares Que eu quero Tem pai querendo Ficar livre dos filhos Se a minha igreja Não me dá O que eu quero Como eu quero E onde eu quero Eu troco de igreja Se o meu Deus Não me obedece Na minha esperança Manipulada por mim Se ele não cura Do jeito que eu quero Se ele não faz Como eu quero Eu mudo de religião Eu começo a falar Que eu sou ateu Na verdade É quase um atoa Mas a palavra ateu Não é mais bonita É mais chique Por quê? Porque eu criei Um roteiro E a vida Não seguiu Esse roteiro A verdadeira esperança Não decepciona Pensa bem No que você vai fazer agora Eu sou o primeiro A estar de pé aqui Mas eu queria convidar Que só as pessoas Que já se decepcionaram Alguma vez na vida Ficassem de pé Valei minha Nossa Senhora Lembrei daquela passagem Dos ossos ressequidos Naquele vale Que iam se levantando E fazendo aquele barulho Daquela orçada toda Ficar de pé agora É o primeiro passo Pra nós Vencermos essas decepções Não porque daqui pra frente O mundo vai viver Do jeito que eu quero Mas porque eu vou aprender A viver do jeito Que Deus quer Me deixando conduzir Isso Pode aplaudir Antes de nós Entrarmos no coração De Jesus Assim de pé Em oração Eu quero ler Um pedaço do catecismo Que fala da esperança A verdadeira esperança Não é da esperança Pirateada Não é daquela esperança Comprada naquela Banquinha da esquina Com tudo pirateado É da verdadeira Escuta isso Assim de pé Como gente vive Não morta O catecismo diz assim No número 2657 O Espírito Santo Que nos ensina A celebrar a liturgia Na expectativa Da volta de Cristo Nos educa A orar A orar Na esperança Olha o que o Espírito Santo Faz Nos educa A orar Na verdadeira esperança É o catecismo Da igreja Por sua vez A oração Da igreja E a oração Pessoal Alimenta em nós A verdadeira esperança Especialmente Os salmos Com sua linguagem Concreta e variada Nos ensinam A fixar Nossa esperança Em Deus É isso que o Espírito Vai fazer comigo E com você agora Fixar a nossa esperança Em Deus Porque a nossa esperança Fixada em nós Mesmos Só vai nos decepcionar Você já está de pé Porque eu te perguntei Se você já tinha sido Decepcionado Não foi? Agora eu vou mudar A pergunta Você vai levantar O braço Se Em algum momento Da sua vida Você decepcionou Alguém Olha Tem gente levantando O braço Ainda balançando Olha Aquela lá Com a perna Para o alto Também Pode abaixar Sabe Que muitas Dessas decepções Que você Causou Nos outros A culpa Não é sua Porque esperavam Demais De você Criaram Uma imagem De que você Faria assim Assim E você Não fez Nessa manhã O Espírito Quer tirar Essa culpa De você Não foi Por sua culpa Que seu pai Saiu de casa Não foi Por sua culpa Que o seu marido Te abandonou Não foi Por sua culpa Que sua esposa Te traiu Não foi Por sua culpa O Espírito Santo Quer depositar No seu coração A verdadeira esperança E aquele Que habita Em nós Quer colocar Essa casa Em ordem Põe a mão No seu coração Diz assim Comigo Nessa manhã Senhor Eu quero E preciso Experimentar A verdadeira Esperança Porque eu já estou Cansado De ser decepcionado Estou cansada De ser decepcionado Estou cansado De decepcionar As pessoas Estou cansada De decepcionar As pessoas Por isso No teu sagrado Coração Por isso No teu sagrado Coração Eu preciso De cura Eu preciso De cura De fortalecimento De fortalecimento Abre os seus olhos Nós já estamos Na oração Só que pra rezar Eu quero te contar Uma experiência Que eu vivi Pode ficar assim De pé mesmo Há dois anos Atrás A minha mãe Ficou doente E teve que passar Por uma traqueostomia Que é aquele buraco Que a gente abre aqui O pezinho do pescoço Um buraco grande E ela ficou respirando Por aquele buraco Passou um tempo E aquela cânula Que tinha ali Na traqueostomia Foi tirada E ficou o buraco E eu perguntava Pro médico Assim Mas você vai deixar Minha mãe Com esse buraco Aí E o médico Dizia Calma Que ele vai cicatrizar Mas era um buraco Grande E na minha ignorância Que eu nunca estudei Medicina Eu achava Que tinha que costurar Que tinha que colar E tampar Aquele buraco E o médico Foi me ensinando E dizendo Filho Aprenda O corpo humano A cicatrização Acontece De dentro Pra fora E na hora que aquele médico Começou a me falar ali Diante da minha mãe Na UTI Eu falei assim Deus está falando comigo E o médico E o médico foi me dizendo Que se ele tampasse Aquela ferida Do lado de fora E ele falava assim Se eu fingir Que essa ferida Não existe Ela vai apodrecer De dentro Pra fora E pode infeccionar Como eu e você Fazemos muitas vezes Com as nossas decepções Fingindo que está tudo bem Mentindo que está tudo bem Passa uma camada Por cima da decepção E começa a apodrecer De dentro Pra fora E durante aqueles Três meses A ferida do pescoço Da minha mãe Foi me ensinando Que a nossa natureza Foi adestrada Pra cicatrizar De dentro Pra fora E o médico Foi me dizendo Que a pele Ia fechando De dentro Pra fora Até cicatrizar E hoje Aquela ferida É resolvida Mas porque cicatrizou De dentro Se tivesse obedecido A minha ignorância De fechar Teria apodrecido O Espírito Santo Quer mudar O seu jeito De resolver As suas decepções Você que foi Apodrecendo E se tornando Uma pessoa Apodrecida Porque resolveu Maquiar Suas feridas Deus te trouxe Aqui pra através Do Espírito Santo E do sagrado Coração de Jesus Curar Suas feridas Curar O seu cansaço Uma pessoa Decepcionada Ela se sente Perdida Verdade ou não é Que na hora Da decepção A primeira coisa Que a gente Pensa é assim Pra onde é Que eu vou Agora Tô sem chão Tô cansado Nós vamos Rezar agora Pedindo que No coração De Jesus Você possa Ser curado Feche os seus olhos Agora Põe a mão No seu coração Eu te peço Como sacerdote Agora Senhor Mais uma Vez Essas pessoas São colocadas No teu coração Cicatriza As feridas Do coração Desse homem E dessa mulher Restitui A esperança Verdadeira E aqueles Que ficaram Viciados Na esperança Mentirosa Possam experimentar A verdadeira Cicatrização Eu te peço Senhor Cura o cansaço Cura as tristezas As mágoas Mágoas Antigas Com o pai Com mãe Mágoas Antigas De brigas Com Deus Lá na infância Decepções Que nunca Foram Faladas Nem trazidas À tona Mas que tem Matado Que tem Transformado Os nossos Corações Em verdadeiros Cemitérios Onde nós Estamos Colecionando Pessoas Mortas Senhor Cura As nossas Feridas A verdadeira Esperança É de um Coração Habitado Por Deus Põe a mão No seu coração Feche os seus olhos Nós vamos pedir Nessa oração De efusão Do Espírito Santo Que o Espírito Seja mais uma vez Derramado Em nossos Corações Na autoridade Da palavra De Deus Curando Nosso cansaço Cansaço Da vida Cansaço De decepcionar Os outros Cansaço De decepcionar As pessoas Cansaço De ser decepcionado Cansaço De viver De uma esperança Mentirosa Cansaço De colecionar Dores Mortes Reclamações Feridas Mortes Cura Senhor Cura o nosso coração Cura Senhor O coração De pessoas Sem lugar Para repousar Pessoas Que não se sentem Em casa Pessoas Que não se sentem Tranquilas Dentro da própria Casa Dentro da própria Igreja Pessoas Que não se sentem Bem consigo Mesmas Pessoas Maltratadas Pelos Outros Mas pessoas Maltratadas Por si Mesmas Derrama O teu Espírito Santo Senhor E cicatriza Em nós As feridas Do passado Cicatriza Em nós Com teu Espírito Santo De dentro Para fora Eu te peço Agora Vai falando Para Deus Quais são Essas feridas Tenha coragem Agora De mostrar As feridas As feridas Não cicatrizadas Das palavras Que te decepcionaram Da falta Da falta De reconhecimento Das tristezas As nossas feridas As nossas feridas Que tem Amargurado A nossa vida Retira toda A ilusão De uma falsa Esperança De uma felicidade Mentirosa E dá-nos A verdadeira Felicidade Põe a mão No seu coração E deixa Deus Ir curando Isso Vai soltando A sua voz Vai rezando Assim Isso Põe a mão No seu coração E se deixa Conduzir Agora Os filhos De Deus Se deixam Conduzir Pelo Espírito De Deus Os filhos De Deus São conduzidos Pela Palavra De Deus O Eu convido você a abraçar a pessoa que está do seu lado De dois em dois Abraça essa pessoa De dois em dois Deixa uma pessoa encostar bem pertinho do seu coração Isso Se for marido e mulher, melhor ainda Pai e mãe Filho e pai Filho e mãe Irmãos Fica assim E de coração para coração Do sagrado coração de Jesus Para o nosso coração Do coração de Jesus Para o nosso coração Deixa o derramamento do Espírito acontecer Não para de abraçar não Fica abraçado A cicatrização demora Leva tempo Quem está em casa também pode abraçar Pode ser abraçado Eu convido você a se abraçar agora Se abraça agora Quando alguém nos abraça A gente pode enganar Quando a Salete me abraça Ela pode estar me abraçando Mas ela não sabe o que eu trago dentro de mim Ela me abraça Ela me abraça Mas ela me vê por fora Quando eu me abraço Eu sei quem eu estou abraçando Quando eu me abraço Eu sei as qualidades que eu tenho Eu sei os limites que eu tenho Eu sei as decepções que eu tenho Esse abraço que você se dá agora É provocação para cicatrizar Dentro de você De dentro para fora As suas feridas Feche os seus olhos Se abraça agora E nessa refusão do Espírito Santo Senhor Eu estou te pedindo a cura A cura das feridas Pelo derramamento do teu Espírito Santo Feridas emocionais Psicológicas Espirituais Feridas na história De pessoas que até hoje sangram De pessoas que estão jogadas no chão Que precisam ser reconstruídas De pessoas que foram jogadas no chão Pela vida De pessoas que foram jogadas no chão Pelos outros e por si mesmo Você que se jogou na prostituição Você que se jogou no adultério Você que se jogou na mentira Você que se jogou na desobediência Na tristeza Na depressão No alcoolismo Nas drogas Você que se isolou do mundo Se abraça agora E deixa Deus te curar Curar do seu orgulho Da sua estupidez com as pessoas Da sua raiva com quem te decepcionou Da sua raiva com o seu namorado Com a sua namorada Do ódio que você traz no coração Que tem te jogado no chão Da mágoa do seu passado Do que te fizeram Da vergonha que você traz Do que você fez Dos buracos aonde você se jogou Das coisas que ninguém sabe Mas que você não esquece o tempo todo E vai deixando esse Espírito Santo te tocar Cicatrizando de dentro pra fora Do coração pra fora E eu te peço Senhor Que pela força do teu sangue Do sangue derramado Do teu sagrado coração Torna o nosso coração sagrado também Pela presença do teu Espírito Não porque nós merecemos Não porque somos deuses e perfeitos Mas que na nossa imperfeição O teu Espírito habita em nós O teu Espírito habita no nosso coração Vá dando cara de sagrado A nossa história A nossa vida E vá nos curando Vá nos limpando Vá nos purificando Derrama o teu Espírito Santo E agora E agora vai erguendo seus braços Pra receber O derramamento desse Espírito Isso ergue os braços Nós que levantamos os braços Dizendo que já decepcionamos pessoas Que já fomos decepcionados Agora ergue os braços Porque o Espírito Santo Não decepciona Essa esperança Não decepciona Se abre agora Pra receber isso E vá pedindo esse derramamento Vem Espírito Santo Vem sobre nós Verdadeira esperança Sobre o nosso coração Vem Espírito Santo de Deus Vem sobre mim Sobre a minha família Sobre o meu coração Vá pedindo isso Vem Espírito Santo de Deus Cicatriza as minhas feridas Cicatriza de dentro pra fora Cura o meu temperamento Desequilibrado Pelas minhas decepções Cura o meu jeito estúpido De falar Cura o meu jeito estranho De reagir E vá pedindo Vem Espírito Santo de Deus Cura as nossas feridas Cura as nossas feridas Sara os nossos traumas As nossas decepções Vem Espírito Santo de Deus Com o teu Espírito Santo Vá pedindo isso E vai soltando a sua voz Na linguagem dos anjos Devagarzinho Vá dizendo e vá rezando Vá orando na linguagem dos anjos Isso Vá orando na linguagem dos anjos Vá orando na linguagem dos anjos Vá orando na linguagem dos anjos Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Vá orando na linguagem dos anjos Obrigado.